Alô pessoal, vamos conhecer hoje então a parte lúdica que ensina algumas músicas do banco de canções do teclado CTK 560L Tchau, tchau! Ok, eu deixei a luz aqui mais apagada de propósito para a gente poder ver as teclas. Vou mostrar aqui então o display. Nós vamos trabalhar essa parte aqui para quem quer saber como funciona no Sunbank. E aqui nós vamos ter as canções. Então a gente vai ter 100 canções aqui. Vou botar aqui pertinho. Então aqui você vai ver. Eu vou escolher aqui a 21. Eu acho que não vai ter direitos autorais. Tem umas que é só piano, essas aqui em vermelho. Não vai ter o acompanhamento de banda. Então a gente vai fazer o que? Vamos começar então. Os sons e os ritmos são sem sons, sem ritmos. Ele não tem entrada para pedal system. Então é um teclado comum dos sons da Cássio. Então vou apertar aqui o Sunbank. Já deixei o 21 aparecer. Esse pontinho aqui quer dizer que indicou o banco. Se entrasse o pontinho aqui no tom ou no ritmo, ele ia entrar a sonoridade ou algum ritmo que eu escolhesse. Bom, aqui então como é que vai funcionar? Primeiro a gente vai dar o stop e ele vai começar tocando a música. Vai ter três etapas aqui. Vou mostrar aqui pertinho. Vão ter o 1, o 2 e o 3. Vou mostrar como funciona. E também vai ter a tecla que você aperta e com um botão solo vai dando as notas. Então vou dar o stop aqui. Play na verdade. Vamos começar com o 1. Step 1. Aperta direto para você dar play. Mas vou errar. Então no 1, ó. Estou na mesma. Vou errar aqui. Ele continuou. Então na verdade um vai tocando qualquer outra tecla. Vou ficar numa só aqui. Então a primeira coisa. Você vai ter que saber a melodia. Vai ter que escutar algumas vezes a melodia que você vai escolher para ter ela na memória. Olha que ela parou aqui. Então você parou, ela vai. Então na verdade um ali você pode errar. Vai tocando no outro que ele vai continuando tocando de acordo com você apertando as teclas. Agora já vamos ver o 2. Eu vou colocar que apertou o nível 2. Piscando quer dizer que está esperando para começar a melodia. Se eu tocar errado ele não. Ele não segue agora. Tem que tocar ela certa. Senão ele para. Vou tocar errado. Ó. Parou. 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 Não adianta tocar errado. Vou tocar errado. Vou errar. Ó. 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 Errei. Ele parou. Mostrando. É essa daqui. Não adianta tocar essa. Tocar outra. É essa daqui. Ó. Vamos ver aí o nível 3, né? Então. Agora ele vai tocar a melodia direto. Se eu ter que correr atrás. Agora ele não vai parar. Ó. Já está mostrando sem o som. Já está mostrando a próxima. Vamos lá. Ok. Vou mostrar aqui. Agora vai ter a função de uma tocar. A medida que eu apertar aqui. Ó. Aqui. Se eu não apertar no tempo ela para. Então é tal. Qualquer tecla aqui que você apertar. Então aqui no caso ela serve para você saber. Ao menos você sabe o ritmo. Ó. 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 Parou de apertar ela, né? Então daí seria essa partezinha aqui. Ó. Vamos acender a luz aqui então para mostrar o resto. Então ele vai servir que ele vai ter 100 músicas aqui para a gente poder brincar. Então para criança, pessoal, que às vezes quer se divertir, é bem lúdico aqui, né? Então eu vou deixar bem aqui. Você pode dar um play aqui para ver se vai pegar, né? Não está dando muita nitidez. Mas então nós vamos ter 100 sons. Essa parte aqui, ó. Que pegou bem. 100 ritmos. Com um teclado castro. Esse aqui então. CTK 560. Então aqui estão as músicas que você... Não tem a... São músicas populares, tá? Coisa assim. Você vai encontrar. Não vai ter sucessos ou coisa assim. Isso é até um teclado mais antigo, né? Então vai ter... Vai ter algumas coisas no próprio piano e coisa assim, tá gente? Esse aqui é só um display. Parte aqui de bateria aqui. Vai funcionar. Você aperta aqui na... Ah, eu quero o ritmo. E... Tem que dar um pontinho lá. Aperta o som bem de novo. Display entrou. Ritmo. Se eu apertar tom, vai entrar e eu vou mudar o som. E você pode desligar... A luzinha no teclado aqui, né? Se quiser apertar o play aqui, ó. Key light. E aqui a parte demo que vai tocar, você escolhe. Primeiro você quer escolher. Escutar a música primeiro. Então é um teclado bem interessante, assim. O pessoal quer aprender e... E ter um tempo para se divertir, né? Ele é bem lúdico, assim. Um teclado você vai achando um valor bem barato. Então fica a dica aí, então. No mais, o resto o funcionamento é normal, como qualquer outro teclado. Se procurar da Casio ali, bem simples, então. Um grande abraço. Vamos deixar aí o 21, então. Bota o som bank. E... Play. Play. Start. E ele vai. Valeu, gente. Um grande abraço. Deus abençoe. Até uma próxima. Deus abençoe. Valeu. E aí E aí E aí